Após 10 dias isolamento social, uma pessoa começa a apresentar um quadro de nervosismo, ansiedade e estresse. Isso tudo é devido ao nível elevado de cortisol no cérebro. As pessoas foram arrancadas da sua rotina. Daqui a pouco a gente vai perceber algumas também entediadas. E isso também vai chegar a um nível de frustração. Algumas vão ter impulsividade, algumas vão apresentar algum tipo de compulsão, talvez, em alguma área, seja de beber, de comprar. A empresa Amazon, ela contratou 100 mil novos funcionários virtuais para atender essa demanda enorme das cartas online. Então é preciso equilíbrio no seu futuro. A gente precisa também tomar muito cuidado. Pessoas que já tinham algum tipo de patologia, como o TOC, a TAG, e também a depressão. É preciso nesses dias consultar o médico, talvez dar uma olhada na dosagem da medicação. E existe vida nesse tempo. Existe vida além da vida louca e agitada que a gente levar. A OMS, ela traz algumas dicas práticas para esse tempo. A primeira delas, qualidade e quantidade de informações. Não passe o dia inteiro vendo as notícias sobre o COVID-19. Concentre-se também nas boas notícias. Separa um tempo no seu dia para ouvir as notícias, para você ficar bem atualizado. E aí você começa também a ver boas notícias, como uma senhora de 95 anos na Itália, ela foi curada. São notícias boas, como essa, que a gente precisa também estar atento. Use, dois, use as redes sociais a seu favor. Faça chamadas em vídeos, faça cursos online. O Senai está oferecendo grandes cursos gratuitamente. Três, seja solidário com quem precise. No seu estado, no seu bairro, talvez o seu vizinho não tem condições financeiras de manter a sua higiene pessoal. Quem sabe que ele está precisando de um sabonete? É a vez de você chegar até ele. Quatro, preste atenção em você. Tome cuidado com as suas emoções, com os seus sentimentos, que você vem passando nessa rotina durante esses dias. Quem sabe você com muita resiliência vai sair desse tempo de isolamento social, pensando em outra profissão, pensando no novo rumo da sua vida. Então pense no propósito de vida. A quinta é aplaude os profissionais de saúde. Temos feito alguns movimentos nas redes sociais, mas é legal você mandar, talvez hoje, uma mensagem bem carinhosa para esses verdadeiros heróis que têm nos ajudado nessa grande missão. Jesus nos promete em João 10, 10, vida e vida e abundância. Em 2 Timóteo 4, o finalzinho ali da vida de Paulo, ele também estava isolado, estava preso. Ele nos dá alguns exemplos interessantes para a gente nesse tempo também. Paulo, ele pede para trazer a capa. Isso mostra a preocupação dele com o corpo dele. Isso nos remete à ideia de, nesse tempo, praticarmos exercícios físicos, mesmo que na saída da nossa casa e também cuidar da nossa alimentação. Muitos legumes e frutas. Daqui a pouco, talvez, a gente tenha a epidemia de muita gente com diabetes, porque a gente quer comer carboidrato. Isso faz com que a gente aumente o açúcar no nosso corpo. A segunda referência é os pergaminhos. Paulo pede para trazer os pergaminhos, para trazer livros. O conhecimento, ele é poderoso. Nesse tempo, é muito bom a gente ler livros, ler a Bíblia. Com certeza, vai fazer muito bem para a nossa vida emocional também. Ele pede para trazer João Marcos, o terceiro exemplo. Não esqueça da sua rede de apoio, não esqueça dos seus amigos. Faça grupos em que você pode se divertir e falar muita coisa engraçada. Isso é terapêutica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.